Fala galera, tudo bem com vocês, quem fala é o canto e galera, é o seguinte aqui ó, vamos continuar de onde a gente parou no último episódio, foi bem aqui né, vamos prosseguir com a nossa jornada com o Joer, com a história linda, maravilhosa, esse jogo aqui, um dos meus favoritos jogos, acho fios aqui, vamos lá, aqui não tem nada, vamos continuar ali, opa, vamos ver se não tem nada pra cá, vamos lá atrás, não, vamos prosseguir, vamos lá acompanhar ela, você vê que a vegetação, assim, a destruição, muito boa nesse jogo, assim ó, muito realista, muito da hora Onde tá a escada? Ela deve estar aqui em algum lugar, cadê? Ela tá aqui atrás do carro, acho, aqui, achei! Ótimo, traz pra cá! Não vou abrir outro pego agora, vou ver depois em off, vou colocar aqui Primeiro as damas. Dama, você deve estar pensando em uma outra pessoa. Tudo é relativo. Por aqui. Ahnão, não vou abrir outro pego agora, vai conhecer uma pedaço de vida só que pode ser uma vez mais Vam falar lá, a vegetação aqui do nosso jogo é maravilhosa, olha. Deixa eu ver, ó, tem coisa aqui. aqui, peças, mais peças, aqui, nada, parece que é por lá, então vamos ver por aqui para ver se não tem nada, opa, liga a lanterna, o que tem aqui, pingente vagalume, legal, não tem mais nada, vamos prosseguir, no mês que vem, mais pílulas, muita munição, teoricamente, espera, esporos, vamos lá né, ok, deixa eu ver se tem lá para cá, vamos entrar nesse buraco aqui, opa, lá está nosso réu, o corpo não é tão antigo, é melhor ficarmos de olhos e ouvidos abertos, caraca, dá para ter outro aqui, acho que dá para passar por aqui, tudo bem, é, o teto está caindo, cuidado em, literalmente caindo, calma, nossa, cuidado, cuidado, ajuda, não, não deixem eu me transformar, por favor, o que quer fazer? ah, deixa eu ver, vamos matar né, eu quero se transformar, caraca, vamos lá, vamos prosseguir, trabalho, não, 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 também não, senso até a estrença oxi um pra cá segura a mão para se concentrar o áudio do jogo eita eita tem três oi 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 pode vir é isso ai matamos todos nossa trilha sonora boa gente eliminou todos não tem nenhum lute aqui ok vamos prosseguir não tem mais ninguém aqui não e aqui uma sala praticamente vazia espera ai bala munição quer dizer acho que é só isso oi que teclado velho opa tinha saído os esportes vamos ver tem uma coisa aqui uma porta vamos abrir uma folha bilhete para o irmão hein galera se vocês quiserem pausar o vídeo e ler fica sem critério que eu vou em off vou uma lida depois tem infectados tentando entrar na zona todo mundo fica reclamando mas todos esses miseráveis gostariam de viver do lado de dentro aham deixa eu ver aqui barrinha já ta cheio de vida vamos embora aí tira a massa é fresco é fresco essa é a única coisa que eu gosto sobre o lado de fora eu odeio o cheiro da cidade por que não pede os purificadores de ar pro Bill? e se eles não estivessem vencidos seria uma boa ideia hum deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui sempre tem coisas escondidas alguma coisa assim bom aparentemente não por aqui também não vamos prosseguir por aqui por aqui por aqui eu cuido disso vamos lá vamos lá então aqui passa ela pra mim é meio pesada acho que eu aguento um quartone ok aqui parece que não tem mais nada aqui caiu vem pra cá vamo 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 Vamos ver se não há soldados por aqui. Está limpo. Vamos. Prosseguir. Aqui ainda acho que tem bastante, eu acho que tem bastante coisa escondida assim, mas para o colecionário já não foi assim, se eu ver nada. Pega a munição. A gente vai precisar. Tá ok. Está carregado, né? Tá. Ei, homenzinho. Olha se o perigo passou. Sem soldados, nenhum dos homens do Robert. Sabe que ele está me desesperando. Vai deixar mais interessante. Estou pronta. Vamos? Vamos. Agora não, agora não, agora não, está me ouvindo? Se eu pergunto que ele vai para trás, não vai se ofender com isso. Não. Esse cara parece que não vai com a minha cara não, velho. Vamos lá aqui. Se você não tem cartão de comida, nem me faz perder tempo. Não estou interessado em trocar por balas. Caraca. Nossa. Rápido, estamos famintos. Espera um pouco. O próximo lado está chegando. A mãe dos ratos, velho. Me golou. Ih, tá pega. Porra. Eu estava esperando esse rato faz tempo. A mãe dos ratos mutantes. Vou prosseguir aqui. Desculpa, cara. Esses cachorros estão reservados. Vendi todos em menos de uma hora. Tente na semana que vem. Ih, nem toquei, rapaz. Está me tirando. Você não viu, né? Não, não. Estou louco. Isso. Acaba com a raça dele. Acaba com o filho da puta. Caraca. É uma briga. Tom. Ah, vai com tudo. É disso que eu estou falando. Ah, aonde eu achei que está. Ah, aonde eu achei que está. briga rolando é bom ver esses diálogos aqui ferreiro ali o que quer ali para ter uma vez tem alguma coisa opa aviso de alistamento depois eu leio em off ok para falar nada perdendo tempo aqui procuro roda ele passou aqui faz meia hora ele voltou para o cais tá lá agora na cara desse cara velho escopato o paulo simbolo signo dos vagalumes símbolo que o outro aqui vamos lá uma coxine deixa a gente passar vocês têm amor a vida vão dar meia volta e voltar a gente não quer nada com você a gente quer o roberto você não precisa fazer isso tem a volta e saiam agora eu não vou lugar algum sem o roberto invadir vou esmagar sua cabeça se você não der a volta e sai daqui ai que droga nossa tá pronto eu cubro você aponta para eles vou botar a cabeça não morrer agora pegou agora pegou o caramba tá carregando boa parece tomo na cabeça só que sendo uma coisa que o roberto sabe fazer é dar cheques em branco vamos acabar com isso vamo lá vamo e carregar não tem mais bala dá um empurrão pra já dá só mão dá só mão muito bem tá pegou os ratos tem nada aqui vamo lá tô indo opa opa mais caras do roberto como você sabe que eles estão vindo dois dos nossos caras morreram tentando acabar com a 10 eu garanto que ela e o joel estão vindo pra cá agora para pegar o roberto nossa não devemos ter aceitar esse trabalho não tivemos escolha vamos nos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro tem um cara ali tem um cara ali tem um cara ali é eu ia te contar que tava na rua joga e apareceu todos esses soldados com um grupo de 5 civis todos algemados Eles foram colocados em fila contra a parede Pegar todos eles em self Deixa eu ver outra Opa, chave do depósito Vamos ver o que tem antes do chave Opa, dropou sim, 4 balitas Eu acho que eu não deixei nada pra trás Só aquela barrinha de saúde, mas minha saúde tá cheia Tá full Aqui Deixa eu ver Tem um, dois Aparentemente só tem dois Por perto Eita Opa, tem aquele ali atrás Ali, ó Três Deixa aqui pro cara passar aí Pra não ter ninguém mais vendo Bom, aparentemente não Vou pegar esse cara aqui Traz ele pra trás Traz ele pra trás Pra trás, pra trás Aí, agora Vou eliminar ele Nossa, nice GG Dropou nada não Se eu não tô vendo Se eu não tô vendo mais claro Pegar a garrafa na mão Pegar a garrafa na mão Né, qualquer coisa Vamos por trás Por trás Ali Vê se eu escutar alguém Não tô escutando Eu não Não tô identificando ninguém Até agora Pra cá Olá Falei Opa Tem um cara ali Mais um cara lá em cima Vou lá em cima Se bem que esse cara tá assim pra matar, velho Vamo lá em cima, vamo lá em cima Que eu acho que é Mais É Mais rápido De matar é mais fácil Tem um cara aqui Tem dois caras ali Vou pegar esse cara aqui, ó Vou pegar esse cara aqui, ó Vou colocar pra trás Vou colocar aqui atrás Mata aí 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 Um Já foi Opa Deu balinha E Opa Aquele cara aqui tá andando Pra ver se eu consigo matar aquele Lá de embaixo Lá de embaixo aqui Vamo ver se vai dar boa Deixa eu ver Eita, 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 o cara quase me viu Tasker Vem, vai tá voltando Opa, vai Vai, 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 vai Mata! Mata! Aí! Deu boa! Deu boa! Deu boa! Olha só falta aqueles dois lá em cima Olha só aqueles dois Pegar essa garrafa e tacar Aqui ó Eu acho que vou ouvir alguma coisa! Bande cuidado! O cara vai vim O cara manda a mão pra certificar O cara não vai descer velho Vai desce velho Ah velho Não aquele cara tá ali Não é uma garrafa não aqui Opa! Opa! E aí? O cara me viu velho Os cara tão agachado velho Opa! Passou a cabecinha ali velho Nossa! Eu não errei Toma! Opa! O outro tá ali Opa! E vai tomar fiato! Toma! Já era vápo! Opa, com a faquinha. A faca é uma arma exclusiva furtiva que permite matar inimigos mais rapidamente silenciosa. Tá beleza, então a faca vai ser boa nos certos momentos. Vamos retirar daqui, dar uma olhada, não sei não, bora. Nossa, cara. Olha o garoto. Nossa. Filho da puta, metido. Vamos acabar com isso. Deixa eu ver, vamos pegar o esquema. É, perdemos nossos contatos no norte. Tem um cara ali. Acho que é por isso que estamos com essas merdas de trabalho que estão acontecendo. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Acho que eu consegui matar esse cara aqui. Vou botar a faquinha. Nossa, boa, boa. Opa. Papel. Manifesto de remessas. Quem quiser pausar aí pra ler também Esse cara tá enchendo o saco de todo mundo na cidade Apesar não tá olhando pra trás Deu boa, deu boa Tijolinho Ai, ai, ai Ai, ai Ah, ele tá ali Nossa Tem que sair até a estratégia Bom, aqui vai ser meio difícil, não vai Vamos ver se ele vai conseguir, deixa eu ver Ai, ai, ai Peraí Pés Peraí Pés Peraí Pés Peraí Pess Que diga Peraí Pbelé ai nossa nossa guitarra é agora é agora toma eita calma e e e aí filho da puta toca nossa é agora toma toma cadê os outros cadê os outros nossa não te vi e aí e aí e aí e aí eu vou preencar ali e aí eu conferir aquele lado Opa! Não estou escutando mais ninguém Opa! Opa! Ai cara, vai pra lá velho É, que merda Nossa, vai tomar isso mesmo Toma! Vá, pô! Pô, acho que acabou Acabou Pronto, não encontrei nada, vamos prosseguir Opa! Opa! Vou parar Nossa Nossa, pega a... Eu vou pegar a arma Por aqui Bora então, bora Ele correu pra cá Eu ouvi, eu ouvi, bora, bora Vá, vem Vá, vem pra cá Tento outro lado Vá, vem pra cá Vá, vem pra cá Vá, vem pra cá Vá Vá Sem ressentimentos, tá? Nenhum. Tudo bem. Nossa, como? Sentimos sua falta. Olha, não sei o que vocês ouviram, mas não é verdade. Só quero dizer isso. As armas. Quer nos dizer onde estão as armas? É claro, mas... É complicado. Tá bom? Olha, me escutem. Eu... Eu tenho... Ah, merda! Para, 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 para! Para de se contorcer. Estava dizendo? Eu vendi elas. Como é que é? Eu não tinha escolha, eu tinha uma dívida. Você nos deve. Você apostou no cavalo errado. Só preciso de mais tempo. Me dá uma semana. Olha, eu até podia fazer isso, se você não tivesse tentado me matar. Olha, não é que... Quem tá com as armas? Quem? Não posso. Me dê alguns dias. Nossa. Olha o bracinho. Quem tá com as armas? Os vagalumes. Eu devia aos vagalumes. O quê? Olha... Quase todos estão mortos. Podemos entrar lá e acabar com eles. E pegar as armas. O que você acha? Qual é? Que se danem os vagalumes. Vamos pegar eles. Essa é uma ideia idiota. Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá, a gente explica pra eles. Olha, vamos procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Aí está... A rainha vagalume. O que está aqui? Negócios. Você não parece bem. Onde está o Robert? Eu preciso dele vivo. As armas que ele te deu não eram dele. Quero elas de volta. Não funciona assim, Tess. Ah, são sim. Eu paguei por essas armas. Quer de volta? Vai ter que merecer. De quantos cartões estamos falando? Eu não me importo com cartões de comida. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso... E devolvo suas armas. E mais. Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês. É, você tem razão. Vou mostrar as armas. Tenho que sair. Como vai ser? Eu quero ver as armas. Siga-me. Temos que sair daqui. Agora. Vamos embora então. Dá uma luteada rapidinho. Temos que nos apressar. Espera aí, Mestre. Vamos lutear, né? Vamos lutear um pouco. Calma, sua vida. Aqui. Olha. Tem que dar uma luteada. E vapo. Depois leva a vapo nos caras. Agora vamos. Bora. Bora então, Mestre. Bora. 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 Uma recarregada, né? Censa, Pés. Aí. Bugação. Eita. Essa é a sua gente? O que sobrou deles? Por que acham que eu pedi a ajuda de vocês? Por aqui. Vamos, né? Por que agora? Estávamos quietos. Planejando sair da cidade, mas eles precisam de um bode expiatório. Eles estão tentando nos provocar. Parece que sim. Estamos tentando nos defender. Opa. Eita. Eita. Joel, me ajuda aqui com isso. Para já. Bom gente, parece que não tem nada Dá uma luta básica Opa Vamos ver, né O cara subiu Vamos lá, vamos lá Opa A justiça não espera, soldado Tem cara aqui Vamos por aqui Opa Violinho O cara tá aqui, né Opa Opa Alguém Opa 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 Marlene, né, matou ali o cara. Tem um cara ali. Cuidado é meu sobrenome. Tá tirando. Nossa, que isso. Que isso, velho. Tá doido, Marlene. Opa, iê, iê. Olha se ele consegue entrar aqui. Só vem. Ele entra, ele entra. Olha pra trás, fica de costa, fica de costa, fica de costa. Nossa, tá um... Eita, eita, eita. Tá de brincadeira comigo, caro. Tá de brincadeira comigo, caro. Tá bom, tá bom só. Tá bom, tá bom só. Você me pegou. A faquinha. E aquele cara tem aquilo ali. Vamos voltar. Vamos voltar. Opa. 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 Vai tomar você. Já era. Vapo. 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 Acho que só tem aquele de caro... Tem um ali e outro, acho que só tem dois Tem um garrafa Vira as costas, vira as costas, vira as costas Vai tomar, parceiro Toma, vai Sai, nossa Pira da mãe Toma, parceiro Caraca, velho O book do HF tá tudo bem aqui Brincadeira Acho que tá tudo bem Acho que tá Do safe aqui O cara matou os caras aqui, velho A merda, eles pegaram o Warren Warren Acho que dá pra passar pros caras, mas não queria Acho que dá pra passar pros caras, mas não queria Acho que dá pra passar pros caras, mas não queria Você tem razão Vamos Vem galera, vou terminar por aqui Já tá um... o vídeo já tá muito longo Tchau 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 Tchau